Alô, pobreza, tudo bom, gente? Boa tarde. Gente, tô o dia todo em casa. Vou aproveitar que eu tô aqui sozinha, né, minha filha, fazer uma comida, um arrozinho com estrogonófico, é só isso que eu sei fazer? E vamos conversando, né, gente? Gente, tinha chegado duas semanas aqui, né? Na Espanha, tá? Sem saber eu falar um lado espanhol, claro que tem aquele babado do português, pero que muitas coisas não são iguais, tá? Só pra avisar você que tá vindo pra Espanha pra estudar espanhol, que muita coisa é igual, mas muita coisa é muito, muito, muito diferente. Falo isso por experiência própria, gente, porque, tipo, cheguei a duas semanas, tá, tava coisa, fui convidado pro reality show. Babado de acarar e pro reality show lá em Barcelona, gente. Nunca que imaginei isso na minha vida, nem dona Débora, tá vendo? Tá, sentei e fui, né, me sentindo. Falei que não falo espanhol, mas vou me jogar nessa merda, o que tiver que ser, vai ser, né? Tudo pode ser, como é que essa música esqueci. Enfim, fui. Pedi, ah, sei que vocês vão perguntar, Lucas, e a escola, bababá. Gente, eu pedi a eles duas semanas de férias, sendo que eles só me deram uma. Por quê? Porque quando tá chegando agora Natal e o Ano Novo, eles falaram, ah, você vai poder pegar uma semana de férias, mas a outra semana você vai ter que faltar, gente, vou ter que uma semana. Mas, antes que vocês falem alguma coisa, foi por um bom, né, um bom, um bom babado, né, como se diz, que eu não sei dizer. Fui me sentindo... Ai, chegando lá, vou fazer um arroz agora. Chegando lá, gente, os três primeiros dias foi frustrante. Eu, vocês nunca mais deixam fazer uma coisa dessas. Nunca mais. Ah, Lucas, mas foi impossível, tu daí falou que a gente já foi saindo. Sim, gente. Mas eu digo com absoluta certeza que eu nunca mais faço uma coisa dessa, gente. Sério, foi uma experiência incrível, mas os três primeiros dias foi frustrante pra mim. Ai, máquina... Por que toda máquina barulhenta, hein, gente? Se dublar era a mesma coisa. E... Esqueci que eu tava falando certo. Ah, foi frustrante, foi frustrante. Os três primeiros dias, entendeu? Porque eu não entendia eles, eles não me entendiam, e como eles não me entendiam, cada um tava já fazendo suas amizades, sabe? Já tavam fazendo seus amiguinhos e bababá. E eu tava ficando pra trás, gente. Eu tava, tipo, numa escadaria, eu ainda tava no primeiro degrau. Eles já tavam quase lá no último, na metade. E eu tava lá no primeiro degrau. E eu queria ser amigo deles, sabe? Porque eu não gosto de ficar sozinho, eu gosto de fazer amizade. Eu gosto de me soltar, bababá, bababá. Sendo que, como eu não entendia, né, o que eles falavam, e eu não conseguia me comunicar, dar minha opinião sobre certos assuntos, eu meio que ficava calada o tempo todo. Tá? Que às vezes eles, tipo, eles foram super empáticos, gente. Porque eu falei pra eles, eu falei, olha, eu tô me sentindo muito frustrado, porque eu não tô conseguindo me comunicar com vocês. E vocês não estão conseguindo se comunicar comigo, eu não tô conseguindo ser 100% eu. Tô dando o quê? 10% do que eu sou, 30% do que eu sou. Eles falaram, não, Lucas, eu não te ajudava a levar. E sempre me enfiavam nos assuntos, sério, eles foram sensacionais. Mas a luta era comigo, luta interna, gente. Por isso que eu tô falando, você que vai pra Dublin, você que tá vindo pra Espanha, é muito chato o início. É muito, muito chato. Sendo que eu tô achando o espanhol muito mais difícil do que o inglês. Sério, eu não me senti assim como eu me senti com o inglês. Talvez isso seja porque tinha tanto brasileiro ao meu redor que não dava tempo de eu pensar dessa forma. E como é que eu só tô lidando com os espanhóis, então tá tipo, né? Não tem aquela mão pra falar, não, Lucas, vai, faz assim, vamos fazer assim, assim, assado. Né? Mas, depois do terceiro dia que eu conversei com eles, eu falei, gente, eu tô me sentindo frustrado, tal, bababá. Eles super foram me ajudando com o espanhol, me ensinaram várias palavras e super me introduziam na conversa e tudo mais. Só que, tipo, muitas das vezes eu ficava calada porque eu não entendia. E quando, gente, eu falava o meu portunhol e eles também não me entendiam, eu ficava... Aí eu tentava falar inglês, eles também não entendiam. Tipo, caiu, ah, gente, esquece, esquece, vamos mudar de assunto e tudo mais. Aí foi o ó. Mas, depois disso, gente, foi sensacional. Eu ganhei todas as competições de esforço porque eu gosto muito de competir, eu sou muito competitivo. Eu falo que eu não sou, mas eu sou, gente. Quando eu começo a competir que eu vejo que eu sou um tumbilhão, tem que ganhar. Porque quando eu perdi eu fiquei com muita raiva, muita raiva. Mas eu só perdi porque eu não entendi, né? Porque eu fui um negócio de enigma. Falei, ai, gente, o que que tá acontecendo? Eu não entendo. E a outra foi porque eu também não entendi, mas eu ganhei. A menina falou que eu perdi, eu não consegui contestar. Borrom. Toma aí, né, na outra. Ai, foi isso, gente. Aí, ah, tá, eu tava falando da escola também, né, que só me deu uma semana. Desculpa, porque eu me perco. Aí, gente, foi que eu perdi duas semanas na escola. Mas como a gente tá perto do Natal Ano Novo, a gente já vai entrar em recesso, sabe? Vai entrar em recesso de Natal, só vai voltar lá em janeiro. E aí, a minha assessora falou, a minha assessora, a que me ajuda na escola, falou, Ah, Lucas, a gente não pode estudar duas semanas de férias porque você já vai pegar agora do Natal Ano Novo. O que você vai fazer, você falta. Você vai pro reality e falta. Falei, ah, então tá, né, não ser expulso não, né, porque uma semana de falta é expulsão. Aí, tá, fui pro reality, peguei uma semana de férias e a outra semana, como eu fiquei duas semanas, eu faltei. Faltei. Olha, antes que vocês me julguem, foi falta da escola, mas eu fui um intensivo lá de espanhol. Um intensivaço, tá? E... Ah, o reality show, gente, o ganhador a gente vai saber em janeiro. E ganha um canal 360, né, que eles estão tentando introduzir isso agora na internet. Nova televisão, bababá. E... Ah, mas eu ganhei uma experiência incrível. Conheci pessoas incríveis, discutimos e debatemos sobre temas incríveis. Eu levei sobre preto, sobre gay, sobre pobre, sobre brasileiro pra lá. Não tive nenhum tipo de preconceito. Como eu falei pra vocês lá nos meus stories, teve um comentário infeliz. Mas são o tipo de comentários que já estão tanto tempo na nossa sociedade, que as pessoas, elas não fazem menção do que... Se pode machucar alguém ou não, porque acham que é tudo normal, que é tudo uma brincadeira. Claro que estamos aqui pra mudar esse troço, né, esse treco, essas brincadeiras. E vamos indo... Ah, ai, gente. E voltando do reality. Bom, eu, por enquanto, só tô indo pra escola e vindo pra casa. E como eu moro longe do centro, não me dá vontade de fazer nada. Porque, tipo, pra pegar, me entrou e voltar, eu sou muito preguiçoso. Mas agora eu pesquisei algumas coisas na internet pra fazer. Pra pesquisar lugares e ir e tudo mais. E... E vou nesses lugares. Porque eu quero muito visitar tudo, 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 tudo. Já que eu não tô trabalhando, eu não vou ficar em casa, gente. Porque Paloma tá indo embora amanhã. E... E aí eu vou ficar só vazia aqui. Porque ela é a única brasileira que conversa comigo aqui. A outra trabalha, a colombiana trabalha dessa. E o cara que vai entrar no lugar dela eu não conheço. Pelo menos ele é cozinheiro, né? Eu espero que a gente vire amigo pra ele cozinhar. Porque eu odeio cozinhar. Odeio, odeio. E... Hoje, minha amiga Sandra, que eu fiz no reality, está indo pra Madrid. Todos juntos vamos sair de festa, graças. Deus, como é mais que mais ficar em casa? Ah, mas o que? Ai... Ai, hoje eu tô o dia todo em casa, gente. O dia todo em casa. O dia todo em casa. Sabe, tipo, não voltei ainda? Ah, mas vai dar tudo, né? E é isso. Eu vou comer agora, são 4 horas da... São 2 horas da tarde pra fazer a comida. E as vezes você vai indo, né? Cobrada. Beijo.